Olha mãe, vou dar comida. Olha para mim? Não, não dá nada. Pega aqui na ponta. É a ponta. Aqui, aqui, aqui. Agora fugiram lá para baixo. Vão ouvir a muita gente. Estão dando comida às cabrinhas? Coutinho. Está com cheia aquela. Está mais para mim, minha filha. Olha, vê-se aquela já pôr no bolo. Já está para cantar. O que é que ele está a cantar? Está lá, ele veio buscar a comida, Laura. Está a comida? Dá, cabrinha. Eu quero dar comida a bebê, mãe. Eu quero que eu quero dar bebê. Está lá, tu. Tem mais uma aqui. Bebê? Deixa a dar bebê. Toma, toma. Segura, segura. Segura, segura, segura. Está lá longe. Vá cá, tu também. Toma, toma. Está desconfiada aquela. É, é a nuira aquela. Como a estar aqui sempre agora, está vindo muito, 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 muito. Um comprimento. Ela ficou muito linda. Ela puxou. Por que é que ela não pôs mais mãos? Ah, queres que ela pôs mais mãos? Para a tareca. Não. É, é a nuira aquela. É mesmo! E, é, 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 é. O que é que ela faz? O que é que ela faz? É, é, é a nuira aquela. Luísa, sabe que isto aqui não é um trator? É um caminhão de bombeiros! Está aqui na frente! Caminhão de bombeiros! É um trator! Não, é um caminhão de bombeiros, sabia? Eu vou apagar os fogos! Quem é isso? Mãe, quem é isso? Eu acho que a peça caiu, por isso que já não funciona! Vou apagar o fogo! Uma aranha gigantesca, mãe! Acelera o acelerador! O que é que é o acelerador? Estás a meter nessa vanipela! Porquê? O que tu estás a dizer é o acelerador de mãos! Quem é isso? É a buzina! Quem é isso? Quem é isso? Tenho que ir para a próxima! Vezina lá! Vezina lá! Olha as primas aqui em cima do trator! Não! Atenção! 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 Estamos a ir para a Brasília! Atenção! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto